A morte de soledade é mantida em segredo. Eu fico feliz que ela tenha acordado melhor, né? Porque assim não falta o meu casamento. E Bárbara ordena que Eduardo fique longe da mãe. A última coisa que quero é ver aquele infeliz por aqui. Ficou claro? Prepare ela para que o enterro seja o mais tardar às quatro da tarde. Quero que seja rápido e em segredo. Nesta quinta, 15 para 6 da tarde. Amanhã é para sempre.